Estou no patiscoteco naquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da romaria Vê que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas Mas eu ao voo descansei, não tens medo meu bem Eu quero só de cantigas Quando a festa começava e se tu fôs uma paga Eu vou a todas E seja o estilo que vou ou tu vais ver meu amor Eu vou a todas E o que eu tentei a puser, qualquer batida que houver Eu não sou de móveis E vou dar uma real sem te deixar ficar mal Eu vou a todas E o que eu tentei a puser, qualquer batiscoteca naquele dia Mas avisou que é diferente do bailarico da romaria Vê que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas Mas eu ao voo descansei, não tens medo meu bem Eu quero só de cantigas Quando a festa começar e se tu fôs uma paga Eu vou a todas Eu não E seja o estilo que vou ou tu vais ver meu amor Eu vou a todas E o que eu tentei a puser, qualquer batida que houver Eu não sou de móveis E vou dar uma real sem te deixar ficar mal E o que eu tentei a puser, qualquer batida que houver E o meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia Mas avisou que é de frente do bailarico da romaria Vê que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas Mas eu ao voo descansei, não tens medo meu bem Eu quero só de cantigas Quando a festa começar e se tu fôs uma paga Eu vou a todas E seja o estilo que vou ou tu vais ver meu amor Eu vou a todas O que eu tentei a puser, qualquer batida que houver Eu não sou de móveis E vou dar uma real sem te deixar ficar mal Eu vou a todas E o meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia Mas avisou que é de frente do bailarico da romaria Que ela estava com medo de eu dar barraca frente às amigas Mas eu ao voo descansei, não tens medo meu bem Eu quero só de cantigas Quando a festa começar e se tu fôs o meu par Eu vou a todas E seja o estilo que vou ou tu vais ver meu amor Eu vou a todas E o que eu tentei a puser, qualquer batida que houver Eu não sou de móveis E vou dar uma real sem te deixar ficar mal Eu vou a todas Vamos a todas Eu vou a todas